O Domingo Espetacular está no ar e a gente começa de cara nova, mas não é a nossa não, é a do Dedé. Aos 86 anos, um dos humoristas mais conhecidos do Brasil passou por uma harmonização facial. Dedé recebeu a nossa equipe, encarou uma câmera pela primeira vez depois do procedimento e vai contar pra gente o que achou disso tudo. É o que você vai ver a partir de agora. Dedé Santana, quase 90 anos de idade, meio século de carreira, sempre fazendo a gente rir. E agora, movimentando com tudo a internet, com o novo visual. As famosas fotos do antes e depois do Dedé Santana viralizaram muito rapidamente e logo surgiram os comentários. Muita gente gostou, outras nem tanto. Mas e o que o próprio Dedé achou disso tudo? Será que ele está feliz com o resultado? Ele recebeu a gente aqui hoje. Oi, que coisa boa que você é aqui. Porque todo mundo quer saber. Você está feliz? Estou feliz demais, né? Gostou? Gostei. Várias. Agulhadas? Agulhadas. Quantas? Eu vou te contar tudo. Dedé vai mostrar tudo o que fez no rosto e revelar também o motivo da mudança. Mas espera aí, que antes tem outra famosa que deu o que falar nos últimos dias. E eu aposto que você já até sabe quem é. Olha só a rainha do pop, a Madonna, durante a premiação do Grammy. Está meio diferente, né? Claro que a mudança gerou em segundos milhares de comentários. Coisas do tipo, ainda estou impressionada com o rosto deformado da Madonna. Faça as pazes com o espelho e a idade. Teve quem achasse a cantora irreconhecível. E muitos memes passaram a circular na internet. A própria Madonna, que tem 64 anos, decidiu responder aos comentários. Vivemos um mundo que se recusa a celebrar as mulheres que passaram dos 45 anos e sente a necessidade de puni-la se ela continuar a ser forte, esforçada e aventureira. Nesse vídeo, dá pra perceber o quanto o rosto da Madonna mudou com o passar do tempo. Aliás, olha que curioso. Essa aqui era a Madonna Louise Ciccioni, quando criança. Linda, né? É o rostinho de quem um dia vai virar uma rainha. Nesse momento aqui, na década de 1980, surge a Madonna, que virou uma marca no mundo da música. Um dos rostos mais conhecidos do planeta. Sempre muito moderna, estilosa, cheia de personalidade, a Madonna passou a acompanhar as mudanças do tempo. A partir dos 30 anos, a gente já começa a ter um processo de envelhecimento. A pele vai perdendo colágeno, vai perdendo ácido hilerônico, a pele vai ficando mais fina, vai ficando mais flácida. Ela vai tendo uma flacidez maior e vai perdendo um pouco dos contornos, do volume da face. Tanto o contorno quanto o volume. Então, aí acaba sendo indicado alguns procedimentos para recuperar, resgatar essa jovelhidade, essa harmonia que a pessoa tinha no rosto. Nos anos 1990, a pintinha, marca registrada, sumiu. O tempo passou mais um pouquinho e aqui, ó, temos um outro momento histórico na carreira da Madonna. Antes da pandemia, em 2019. Durante a última turnê, ela estava assim. O que aconteceu aqui com ela? Ela teve essas perdas de volume, você vê que aqui, ó, está mais fundo, aqui está mais fundo, aqui não está mais fundo. Aqui ela usou preenchedor. A maçã dela não era importante. Aqui ela aumentou. Você vê que ela tem uma área de bichar mais funda, isso faz parte do envelhecimento. O ângulo de mandíbula dela também tem um pouco de preenchedor. Ela fez uma rinoplastia, ela tem um pouco de preenchedor de lábio e ela refez os dentes. Mais uns aninhos e a Madonna surgiu assim. Encheu de preenchedor. Perdeu a forma. Aqui ela passou do ponto. Aqui ela está querendo ter essa idade. E não dá? É impossível. Ácido hialurônico é uma substância usada para preencher o rosto, que ajuda a tirar as rugas e também retardar o envelhecimento. Além dos procedimentos estéticos, harmonização facial, especulou-se também sobre cirurgias plásticas no rosto da Madonna. É difícil uma pessoa ter esse rosto, essa transformação, sem ter feito algum tipo de cirurgia. Apenas com preenchimentos, com estimuladores. A pessoa nunca vai chegar a ter um rosto como esse. A impressão que dá é que ela fez cirurgias e não poucas. Dedé Santana nunca quis uma mudança muito radical assim no visual. Mas estava convencido de que precisava dar uma mexidinha. É que ele não estava se sentindo feliz. E eu estava me achando com cara de cansado. Tenho muita disposição, mas estava achando a minha cara um pouco cansada. Um por todos! Um por um! Dedé foi um dos quatro trapalhões que fizeram história na TV, no cinema e no circo também, onde ele nasceu. Aliás, Dedé continua muito ativo até hoje, com os espetáculos agora ao lado do parceiro de palco, o Picadeiro, o humorista Bananinha. Vai voltar! Vai voltar! Mas está bonito! Está bonito? Desculpa atrapalhar, vocês querem um café? Querem um café, Dedé? Esse é o Bananinha, é o meu afilhado. Tu viu como ele está bonito? O velho está no velho novinho, não está não? O que você achou? Esse botox dele ficou bonito. Cala a boca! É um procedimento, né, Dedé? Vai, vai, vai! É prático, é bom! O que você veio fazer aqui? Mas tu está com a cara da greve, vai embora! É aquilo, né? Perde o amigo, mas não perde a piada. Agora, imagine a internet quando viu o Dedé de cara nova. Foram muitos comentários, claro! A opinião das pessoas na internet te incomoda? Não, eu não olhei muito, mas um pouco que eu olhei ali, eu disse assim, por que fez gastar dinheiro nessa idade para fazer isso? Acho que depende da profissão da pessoa, né? Mas eu me apresento, eu entro no palco, o público quer me ver, né? Senta aí! Senta! Quase que eu caio, quase! E a gente que é artista está sempre olhando para o espelho, se maquiando, né? O artista tem esse problema, né? Ele se vê todo dia na televisão. Então, eu vi o tempo passar. Olhando meus programas, meus filmes, eu vi vendo o tempo passar. Você se estranhou ao olhar no espelho? É para falar a verdade? O primeiro que eu estranhei... Primeiro dia eu estranhei, sim. Já no segundo dia eu fui me acostumando. Eu falei, será que o público vai me reconhecer? Porque ele falou assim, espera 15 dias, eu não esperei ainda, não faz 15 dias. Daqui 15 dias é que eu vou saber. Mas olha o que todo mundo quer saber, o que o Dedé fez no rosto. Você esticou aqui, que é o bigode chinês. É isso, é esse nome mesmo. É o bigode chinês. Ele deu uma esticada. É o bigode chinês aqui e fez aqui, ó. Aqui do lado, a mandíbula. É, porque ele disse que aí melhora o pescoço. Fez aqui do lado, para cá, para cima, eu não fiz nada. E a toxina botulínica? Aqui? O botox, fez? Aqui não, aqui não fiz nada. Aqui não fez nada? Um pouquinho aqui. Tá. E fizeram minha sobrancelha, eu não sei porquê. Ah, levantaram um pouquinho a sobrancelha. Foi com aquela linha, com uma linha. Ah, design de sobrancelha você fez também. Ah, design de sobrancelha, é. Eu gostei muito do resultado. Eu, se tivesse que aconselhar alguém, faz que é legal, faz que é bom. Mas só sai na rua daqui 15 dias. E se você também tem mais de 60 e quer ficar com o rostinho assim, será que tem algum risco? Tem que sim tomar alguns cuidados. A gente faz mais exames pré-operatórios, né? O check-up pré-operatório, ele é maior que uma pessoa de 30, 40 anos. Então tem que ter alguns cuidados sim, principalmente com a parte cardiológica e com o histórico de saúde dessa paciente. E adequando ao procedimento cirúrgico que ela vai fazer para que tudo ocorra com segurança e que tenha um excelente resultado. Eu fiquei com muito medo da minha mulher, né? Quando eu cheguei em casa, minha mulher vai me matar, né? Você foi sem ela saber? Ela não sabia. Você foi escondido da sua mulher? Escondido dela. Aí quando eu cheguei, ela achou ótimo. Falei, pô, legal. Ficou legal e tal. O Dedé é pai de oito filhos. Oito filhos. Quantos netos? Dez netos, dois bisnetos. E está para vir mais um agora. Vai ser três bisnetos a pessoa. E aí você lançou a pergunta e o Brasil quer que você responda agora. Absoluto. 86 anos com carinha de? Eu acho que eu estou com carinha de 48 por aí. O que você acha? Eu acho que o que vale é o que você sente. Você se sente com quantos anos? Eu quando tinha 48, eu tinha mais ou menos essa cara já. E está se sentindo disposto. Eu me sinto bem, graças a Deus. Que bom. Que Deus conserve, te dê muita saúde. Obrigado. Que você passa muito ainda, a gente viu. Aô, tomara, tomara.